Tá chegando o Natal, tá chegando o Natal Sete horas, oito horas, meia noite vem a ceia Depois do Mandela, vou comendo a bução Depois do Mandela, vou comendo a bução Esse é o Didi do baile que não tá de brincadeira Esse é o Didi do baile que não tá de brincadeira Depois do Mandela, vou comendo a bução Respira fundo, hoje é bailão Respira fundo, hoje é bailão Puxa, prende e passa, só não para o paredão Puxa, prende e passa, só não para o paredão Puxa, prende e passa, tá chegando o Natal Sete horas, oito horas, meia noite vem a ceia Depois do Mandela, vou comendo a bução Depois do Mandela, vou comendo a bução Depois do Mandela, vou comendo a bução Respira fundo, hoje é bailão Respira fundo, hoje é bailão Puxa, prende e passa, só não para o paredão Puxa, prende e passa, só não para o paredão Se ligou, puxa, prende e passa, Alex BNH Esse é o DJ Alex BNH Só faz som para a banda, eu dei para a piranha dançar Escolar show Tchau, tchau Tchau Tchau